Você quer aprender a marinar uma carne de porco de um jeito super rápido e fácil que vai deixar sua carne muito mais suculenta e saborosa? Então, vem comigo! Mr. Cat's Receitas. Cozinha na prática. Como marinar uma carne de porco de um jeito fácil e rápido, marinar carne de porco faz com que ela fique muito mais suculenta e saborosa. E o que você vai precisar para fazer essa maravilha? Fotografe a receita. 600 gramas de pernil suíno cortado em cubos. Nesse caso, a receita vai ser um picadinho de pernil. Vamos preparar a marinada. Aqui eu tenho o sumo de uma laranja. Uma colher de chá de sal. Estou usando sal rosa, mas você pode usar o sal refinado que você tiver em casa. Lembrando que o sal rosa salga menos do que o sal refinado. Uma dose de 60 ml de cachaça. Uma colher de sobremesa de páprica doce defumada. Uma colher de café bem rasa de cominho em pó. Pimenta do reino a gosto. Aproximadamente, duas colheres de sopa de azeite extra virgem. E vamos misturar essa maravilha. É tudo muito rápido. E vamos despejar essa misturinha aqui em cima do pernil. Dá uma mexidinha para se certificar que toda a marinada está envolvendo cada pedacinho de carne aqui dentro. E vamos tampar. E levar para a geladeira por no mínimo 3 horas. Agora, se você deixar de um dia para o outro, fica melhor ainda. E se ficar 24 horas, mamma mia! E fique de olho na receita que eu vou fazer com esses cubinhos de pernil. Vai ser um picadinho de pernil com abacaxi. Hum, delícia, hein? Bigadu beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe!